Olá, seja bem-vindo à disciplina Uso de Mapas Conceituais como Ferramentas de Aprendizagem do curso de pós-graduação Lato Senso, Informática na Educação. Meu nome é Solimara, sou especialista em internet e multimídia pela UFIS e atuo como professora do IFIS há 12 anos. Atualmente estou lotada na reitoria do IFIS, porém estive lotada no Campo Serra, na Coordenadoria de Informática, até abril de 2014. Nesta coordenadoria, ministrei disciplinas nos cursos técnico em informática e automação e nos cursos tecnólogo em redes e sistemas de informação. Essa experiência, obtida em sala de aula, deu origem em parceria com o professor Wagner Costa ao livro Lógica de Programação e Automação. Tenho atuado na educação à distância do IFIS desde a sua implantação, inicialmente como professora da disciplina de Programação 1, do primeiro curso oferecido à distância pelo IFIS. E continuo atuando, assumindo diversos papéis, tais como tutora, professora formadora, coordenadora da capacitação e atualmente, além de professora, coordenadora de extensão do CEFOR, Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância. Nessa disciplina, você terá a oportunidade de conhecer os mapas conceituais enquanto ferramentas de aprendizagem. Os mapas conceituais representam uma ferramenta muito poderosa que serve, sobretudo, para organizar e representar conhecimentos. Eles vieram baseados na teoria da aprendizagem significativa, na qual o aprendiz constrói um novo conhecimento a partir de conhecimentos já bem consolidados, ou seja, que dão significados à nova aprendizagem. Graças à digitalização e à internet, o mapa conceitual teve o seu uso muito difundido nos últimos anos, pois a construção, a edição e a distribuição ficaram bem mais fáceis a partir dele. Nessa disciplina, você vai vivenciar muitas situações de construção de mapas e poderá perceber o quanto o professor e o aluno podem usufruir da potencialidade que essa ferramenta proporciona. Você vai ser avaliado ao longo dessa disciplina por meio de atividades individuais, coletivas, interdisciplinares e transdisciplinares. Agora, uma coisa é importante, o cumprimento dos prazos é algo necessário para o sucesso da sua caminhada, pois é por meio dele que você irá organizar a quantidade de tarefas a serem desenvolvidas sem sobrecarregar o seu tempo. Assim, invista na sua formação, estude, faça as lições, desenvolva as atividades propostas, compartilhe as suas ideias nos fóruns, interaja com o seu tutor, peça ajuda e exercite a sua aprendizagem oferecendo ajuda aos colegas. Assim, vamos criar oportunidades para o seu crescimento e também para o crescimento coletivo da turma. Desejo-lhe muito sucesso e que você consiga aproveitar ao máximo esta disciplina. Eu realmente acredito que ela trará contribuições muito significativas para a sua formação e também para a sua prática enquanto educador. Um grande abraço e até breve! Tchau!